Olá, lindonas e lindões! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo de comprinhas de Orlando e Miami, minhas comprinhas de eletrônicos, tá bom? Não foi muita coisa que eu comprei, mas assim, é bem válido mostrar pra vocês o que eu comprei lá. De repente você tá querendo comprar a mesma coisa que eu comprei, né? Então se você quer saber onde eu comprei essas coisas, o que eu comprei e os valores, continue assistindo o vídeo e bora lá, galera! Bom, gente, vou começar aqui mostrando pra vocês algumas coisas que eu incluí como eletrônicos que eu fui querendo comprar. Eu comprei esse fone aqui, bluetooth, gente. Ele é monstrão, é monstrão, mas todo fone bluetooth é ser monstrão. Ele tinha preto, verde, assim, a turquesa que eu gosto e vermelho. Fiquei tentada em comprar o turquesa, né? Mas aí a roupa que você bota pra malhar não combina, então é melhor preto. É porque ficava lá na esteira o meu fone, assim, e o fone não prende no meu ouvido, então eu queria comprar. Eu achei ele na última semana da viagem, só, e ele foi 5 dolinhas, gente, na Five Below. Eu amei. Todo mundo aqui comprou, eu comprei pra dar de presente e tal. Falando em fones, aqueles fones de gatinho, gente, sempre que eu não aparecia algum... Eu sigo a Urban Outfitters e sempre olhava e queria comprar, sempre assim, tipo 50, 60 dólares. Mas eu queria comprar, de qualquer forma. Beleza, fui na Urban, não tinha, mas eu também nem sabia se eu ia dar nisso. Aí, quando eu fui na Five Below, quando chegou o fone, chegou tudo de eletrônico, assim, umas coisas legais. Chegou espine de LED com Bluetooth, gente, muito maneiro. E aí, o que que aconteceu? Chegou o fone do Katzi, que era o que eu queria. Cara, vocês já devem ter visto isso aqui em alguns Instagrams daqui da vida. É mais de 100 reais, tipo, é muito caro. Última vez que eu vi pra comprar o valor mais barato, 360 reais, eu fiquei... Mas eu amei, sabe? Aí, o que que eu fiz? Comprei um rosê, comprei um prata e comprei um dourado, que eu amei, amei. Cinco dolinhas, gente. Converte aí pra vocês verem quanto é que vai dar. Comprei o que eu tava... Cara, que eu queria muito, que era a minha Instax. Eu queria a Instaxi rosa claro ou azul. Comecei a procurar, procurar. Já tinha saído a Instaxi mini. Não era a minha intenção de comprar a Instaxi mini, porque o rosa dela é mais escuro. Eu queria o rosa bem clarinho, bem suave. Mas, aí, eu, pô, o Fábio falou, pô, compra nova, cara. Eu tenho uma nova, uma versão mais atualizada e tal, enfim. Aí, eu fui e comprei a Instaxi 9. Eu achei que ela era rosa pink, porque a capa é muito rosa. Aí, eu achei que eu não ia gostar, mas comprei mesmo assim. Ela tá numa base... Ela é tabelada, tá? Ela é 70 dólares. Na Urban, que vende tudo caro e tudo lindo, eu encontrei por 59, mas não comprei. Porque eu tava na saga ainda de encontrar a rosa claro. Mas, aí, acabei comprando a rosa escura, mas... Mais caro, né? Mas, ela é linda. Ela é assim, olha. Ela é um rosa chiclete. Ela não chega a ser um rosinha claro e nem um rosa pink, tá? Ela é assim. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só dela. Pra quem não sabe o que é a Instaxi, você bate a foto e a foto já sai aqui. Eu não tenho uma foto dela aqui. Mas, eu boto uma fotinha aqui da Instaxi, das fotos que eu tenho dela. Mas, se vocês quiserem, eu faço um vídeo só mostrando tudo sobre ela. E comprei essa case aqui pra colocar ela, sabe? Ela é assim, ela é díma, assim, ela encaixa. Aí, você quer bater a foto, você nem precisa tirar ela daqui. Você já... Bate ela aqui. Eu vou botar ela na capinha pra vocês verem. Mas, aí, querendo, eu faço um vídeo só dela mostrando, tá? E a capinha foi 14 dólares na Best Buy. E eu comprei ela na Best Buy também, lá de Orlando, tá? Vou mostrar o filme dela, que é muito caro, sabe? Eu já comprei mais um de reserva. Vem dois packs de 10 aqui. O filme foi 14,90 lá. Eu comprei agora de caixinhas de som, gente. Sabe essas caixinhas que você coloca, assim, no banheiro? Que pode molhar e tal. E aí, você é bluetooth. Eu comprei uma na Five Below. No mesmo dia que chegou o fone, chegou a caixinha também. Eu amei. Comprei uma rosa e comprei uma preta pro Matheus. Aí, é só... Porque ele acha que é cantor, gente. Ele vai tomar banho e vira cantor. Aí, ó. É só colocar lá no banheiro. Tem uma... Vamos parar isso aqui. E ela prende, tá? Comprei uma JBL. Sim. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo também só falando sobre ela. De tudo que ela faz. Ela é resistente. Na caixa dela, vem dizendo que ela é a prova d'água. Mas a gente acha que ela é só resistente, né? Vamos ver. A gente vai pesquisar mais sobre ela. Tinha... Dessa aqui. Tinha cinza, azul, royal, vermelha e preta. Não tinha turquesa. Porque a menorzinha tinha turquesa, sabe? Mas... Aí, eu trouxe a vermelha pra ficar diferente. Comprei a GoPro, gente. Que é a minha companheira dos vlogs da vida. Essa é a GoPro Riddle 5. Ela é a 5. Tá? Ela tem um visor aqui. Essa tem visor. Dá pra você ver. Comprei os acessórios dela. O kit de acessórios da Insigna. Foi... Pegamos numa promoção também. Que o kit é 60 dólares. Nós pegamos a 49. Algo assim. Mas taxas, tá? Tudo que eu tô falando, vocês acrescentam 6,5% de taxa. Tá bom? Que lá, pra quem não sabe, você sabe exatamente o valor que você tá pagando do produto que você tá comprando. Diferente daqui, né? Que você paga 200% de imposto e nem sabe. Tá? Aí veio, ó. Esse tripézinho. Tá? Veio um... Um amarelinho pra água. Aquele boia. Veio o suporte de peito. Veio da cabeça. E veio um pau de selfie, né? Aquele que... Aumenta. Então, ela foi 499... 399. 400 dólares. Ela é tabelada também, gente. Então, é isso aí. Aí você, quando compra, tem que comprar o cartão de memória. Porque não dá pra filmar seu cartão de memória, tá? E se quiser uma bateria extra, porque não dura muito tempo. E o mais famoso, mais querido e aguardado. O meu MacBook. Comprei, tá? Ele é assim. Ele não é aquele novo que tem a barra de touch, tá bom? Ele é assim, olha. Ele é o MacBook Air. Tá? Eu comprei só pra editar os vídeos. A gente com o iMovie. Os vídeos vão ficar muito melhores pra vocês. Tá? Ele é todo lindão, assim. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só falando sobre ele. Sobre as configurações dele e tal. Blá, blá, blá. O preço normal dele, que eu pesquisei muito, é 1.199 dólares lá fora. Lá nos Estados Unidos. Aqui eu vi a 11 mil. 11! 11! Não. Não tem como, gente. 11 mil. Mas eu vi, assim, mais baratinho dele foi 9.900. 9.900 alguma coisa. Gente, como assim? Aqui eu jamais iria comprar, né? Mas, beleza. Nós fomos lá. Eu já estava pensando em comprar, mas eu só ia comprar nos últimos dias da viagem. Porque eu ia pensar bem se eu ia comprar ou se eu ia gastar o dinheiro com outras coisas. Quando nós chegamos em Orlando, eu pesquisei em Miami e tal. Miami não foi um lugar maneiro pra comprar eletrônico. Eu não comprei nenhum eletrônico lá. Eu comprei tudo em Orlando quando cheguei lá. Na primeira semana que nós chegamos em Orlando, nós fomos na Best Buy. Por quê? Nós compramos iPhone. Eu comprei dois iPhones. Cinco. Já vou falar sobre eles também. Nós chegamos lá e fomos pesquisar, né? Minha GoPro e tal. Blá, blá, blá. Aí encontramos os Macs na promoção, cara. O Mac que eu estava procurando, que era dessa configuração mais baixinha e tal. Era só pra editar vídeo mesmo. Ele estava lá 699 dólares. Eu... Sério. Só que não tinha mais, né? Óbvio, porque a promoção já estava um dia inteiro e já tinha vendido tudo. Aí eu consegui comprar esse daqui a 900 dólares. Tipo, 899 é o quê? Falei, Fábio, vamos levar. Vamos comprar. Preciso comprar. Fui lá e comprei. Então, estou agora em love. Não sei mexer. Não sei mexer. O sistema operacional é muito diferente. É muito diferente. Mas eu vou aprender, gente. Eu vou aprender. E assim que eu aprender, Fábio também, a gente já vai começar a editar os vídeos aqui no iMovie, tá? Então, foi isso, tá? Sobre preço, foi isso. Agora, sobre os iPhones. Minha sogra comprou dois iPhones também e eu também. Eu comprei um pro Matheus e pra minha mãe. Cara, a gente conseguiu, assim. Se você vai na Apple, eles não fabricam mais o iPhone 5. Então, não tem. Então, os únicos lugares que tinham eram as lojas que tinham em estoque. Resumindo, nenhuma loja tinha em estoque. Aí, caminhando na International Drive, achamos várias lojinhas de relógios, eletrônicos, assim. E tinha o iPhone 5. E aí, o que a gente fez? Comprou lá, gente. Gente, eu paguei 150 dólares no iPhone da minha mãe. Cara. E 200 dólares no do Matheus. Foi a compra do ano. Tá? E lá vocês têm que procurar. Por exemplo, ele queria o 6, mas a gente só estava achando muito, muito caro. E assim, num valor muito próximo ao 7. Aí, a gente não comprou. Acabou achando esse 5. E ele, tipo, ele já foi querendo comprar o 5 mesmo, o 5S. Ele já queria comprar. Aí, eu falei, olha, dependendo de quanto for o 6, a gente compra o 6. Aí, não achamos em lugar nenhum. Nem o 6 a gente achou. Só estava vendendo em todas as lojas. A gente só vende o último, que é o 777. Aí, compramos ele. Depois, nós achamos na Best Buy, que nós compramos o meu kit pra... Pra GoPro, da Insignia, por 300 dólares. Eu falei, viu, meu Deus. Se você esperasse um pouquinho, a gente tinha comprado o seu aqui. Mas, deu tudo certo. Ele tá feliz. Estamos todos felizes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de eletrônicos que a gente fez lá. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal agora. E deixe o seu joinha, tá? Não esquece. Divulgue esse vídeo aí pras suas amigas que vão lá pro Orlando. Tá? Lá no seu Facebook pra ajudar aí na divulgação. Tá bom? Então, beijos. E até o próximo vídeo. Tchau.